A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça realizou pela primeira vez, por causa da pandemia da Covid-19, uma sessão extraordinária por videoconferência com transmissão pública pelo canal do YouTube. Em um dos casos julgados, os ministros negaram o recurso de uma construtora que defendia a cobrança da taxa de atribuição de unidade, que corresponde à despesa registral relativa à individualização da matrícula do imóvel. Em ação civil pública, movida pelo Ministério Público de São Paulo, foi reconhecida a abusividade, uma vez que a previsão em contrato firmado entre as partes por si só não torna válida a cobrança. A relatora é a ministra Nancy Andrini. Durante a sessão extraordinária por videoconferência, os ministros analisaram processos que tiveram julgamentos suspensos por pedidos de vista. Os advogados também participaram da sessão virtual. Acho que este é um momento de compaixão. E a terceira turma, ao decidir fazer, ser a primeira a fazer esse teste e agora bem sucedido com a realização de julgamento de oito ou nove processos, nós conseguimos cumprir esse nosso dever, presidente, no meu modo de ver respeitosamente. O momento é de compaixão e nós juntos estamos fazendo a nossa parte. Dou por finalizado a nossa sessão de julgamento extraordinária, a primeira do nosso Superior Tribunal de Justiça. Eu agradeço a enorme boa vontade de todos os colegas, a enorme boa vontade de todos os colegas da terceira sessão para tantos testes fizemos para conseguir realizar essa sessão extraordinária. Com o retorno das sessões, os prazos processuais vão começar a correr a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio. As primeiras sessões ordinárias por videoconferência das turmas acontecerão no dia 5 de maio. A Corte Especial vai se reunir no dia 6 e as sessões terão julgamentos a partir do dia 13. A lista dos processos está disponível no site do Tribunal. Brasil 5 de maio.